Se permissão pra falar senhor, cabaço 07 se apresentando para o bando de trouxa, tá sério? Por que tá no nariz 07, é permissão. Sim senhor. Pode descontar 07. Toma. Excelente. Vai pra casa do caralho, tomei o retom a tom a porra. Começando mais um vídeo aí, cara. Não, 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 senhor. Só que ficou um pouco raivoso mesmo. Acho que eu tô 30, 07. Sim senhor. Meu Deus, arrego. Tá, tá, vai, vai, vai. Caralho, esse cara aqui, começou mais um vídeo de segunda-feira aí, mano. O idiota ali é o xerife agora, mano. Ele tem que arrumar aqui a fila até agora, meu pulmão, velho. Deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho, mano. Meu amigo, ele me deu um reatão, velho, bicho burro. Ele é burro, não deixou espaço pra ele, velho. É um dia que não pode ter erros, não pode ter falhas. Senhor, permissão pra apresentar a tropa? Ué? Apresentar o cacete, arruma essa merda. Arruma, guerreiro, arruma. Caralho, que retom, velho. E toma. Bisonho. Eita, porra. Toma, 0-2. Como é que fala, 0-2? Toma. Como que ele vai entrar aqui? Ele é o 0-5. Vai. 0-3. Um pouquinho mais pra trás. Então é. Carrego. Tá um lixo, Zé. Alguns senhores querem fazer companhia pro 0-4? Você vê, Zé. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Um pouquinho mais pra trás, 0-1. 0-4 fugiu. 0-2. 0-4 fugiu, mano. Foi pra cidade, velho. 0-2. Meu pai. Pede pra sua esquerda. Meu amigo, velho. Ajoelha. Um pouquinho mais pra trás, 0-7. Pede, por favor. Não, escuta o comando. Ele é surdo. Ele é surdo. Não, escuta o comando. Ele é surdo. Você é surdo. Ah, caralho. Que porrada, mano. Pede, por favor. Ontem, tá ganhando a leãozinha dele. Nem sabia que ele existia. Agora ele é o xerife. Olha o arribo dele. Vai, Gui. Pouquinho de nada mais pra frente, 0-7. Por gentilezinha. Vamos, meus amiguinhos. Por gentilezinha. Meu Deus, mano. Eu vou voltar, guys, quando ele terminar de arrumar isso aqui. Senão vai ficar só essa desgrama aqui, velho. Calma aí. Vamos ver. Pelo que interessa, velho. Na moral, velho. Senhores, próxima instrução. Vamos ver. Vamos ver o que é, guys. Ninguém prestou atenção no que eu falei ontem. Sobre o quê? É o senhor. Eu, senhor. Ah, só três prestaram atenção. Ué, eu não sei. Eu não ouvi a voz. 0-7. Qual a próxima instrução? Tiro, senhor. Tiro. Por que o senhor ficou calado na hora que eu perguntei? É porque eu não entendi a pergunta, senhor. Não sei se era na hora da aula ou se era aqui fora. Entendi. Tá bom. Se safou 0-7. Sim, senhores, instrução de tiro. Os senhores serão levados lá no stand de tiro. Caralho, agora vai ser massa, velho. É isso que eu quero, tio. Cada um dos senhores receberá um armamento. Nossa, eu vou errar todos os tiros, certeza. Se esse armamento tem a numeração dos senhores. Se esse armamento sumir, os senhores terão que pagar cadeia, prisão. Meu Deus, velho. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Não percam o armamento nem a bandoleira, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Alec, o senhor que vai dar a ordem dessa instrução, tá? É pra ele levar de dois em dois na reserva de armamento. Eita. Acorda mais algum guerreiro aí pra te auxiliar. Caboçoso, senhor. Então vai. Meu amigo, eu vou dar um tiro em vocês lá, tio. 0-1 e 0-2. Pode acompanhar. Sim, senhor. Sim, senhor. É a Embel e a Bereto, ok, guerreiro? Sim, senhor. Porra, agora a gente vai ficar aqui esperando até ele acabar, guys. Creio que é isso, né? Porra, não inventa nada não, Izzy, na moral, velho. Não é a Berneta, não. Tá metendo o louco olhando pra cá. Ah, não, caveira ali, mano. Porra, se ele inventar alguma merda pra gente ficar fazendo no mesmo tempo aqui, vai me quebrar, velho. Se eu sou eu... Guys, o servidor caiu, mas ficou... Eu e a mina aqui, acho que a gente vai treinar tiro agora, velho. Vão lá, vão lá, vão lá. Vão correr, vão correr, vão correr. Vambora, 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 vambora. Já entrei já, tio. Não sei onde que é pra ir. Aí é osso. Vambora, 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 vambora. Tem que correr, mano. Aqui é osso, mano. Aí, vamos ver o que tem que fazer. Sim, senhor. Você vai entrar em serviço. Vai digitar o seu código ali e vai pegar a Beretta e a Abel. Sim, senhor. Pode ir após elas. Mesma coisa, 07. Sim, senhor. Caralho, agora sim. Sabe como que entra em serviço? Aí, guys, deixa eu pegar aqui as armas, aqui as paradas. Aí. Em seguida, vocês vão verificar se ela tá travada. Tá vendo o pinozinho aí? Sim, senhor. Tá vendo? Tá travada? Sim, senhor. Tá normal. Aí, senhor. Pronto. Vamos lá. Bota a nocteic e bora descer. Sai de serviço também, senhor. Sim, senhor. Ô, cabo. Verifica onde tá o 01, se ele já desceu, viu? Ele não tá aqui não. É pra onde que a gente tem que ir agora, não se desgrama, véi? Aê. É isso. É, tem que ir com a arma. Ah, passa um dos uns pros outros. Sim, senhor. Sim, senhor. É que aqui, guys, como a gente tá armado, a gente tem que ficar sempre com a arma na mão, tá ligado? Eu tava em formação sem arma na mão, véi. E quebra, véi. As munições necessárias, tudo. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. 06. Por favor, 06, me passa a sua Taze. A Taze já foi entregue lá, senhor. Já foi entregue? Pra quem? Está no armário, senhor. Foi entregue pra quem? Está no armário, senhor. Quem te deu permissão pra mexer no armário? Meu amigo. Quem? Quem deu a permissão pro sopar a mão no armário? Meu amigo do céu. Ele pediu pra eu botar a Taze lá, senhor, e pegar os outros armamentos, senhor. Então responda. Ah, entendi. Foi na reserva de armamento. Isso. Ah, entendi. Só foi, hein? Tirar um pouquinho o zoom aqui. Você tá falando no armário, não entendi outra coisa, Gui. Senhores, não tem permissão, tá, guerreiro? De mexer no baú nem no armário, ok? Caralho, a menina ali tá fora de forma, né? Sim, senhor. Tropa, meu comando. Tropa, descansa. Meu Deus. O 07. Arrego. Pô, é muito rápido, véi. Usando o braço, 07. Desculpa. Como as... Tropa, sentido? Caralho. Nossa, Arrego. Não tem nem condição. Eu esqueci que tem que apertar... Esqueci que tem que apertar a TAB, mano. Tem um minuto pra apresentar eles prontos aí, senhor. Caralho. Eu cruzei o braço, véi. Já fiz. Vai e a sua esquerda. Caralho, véi. Tá muito errado. O cara tá com o pé em cima da linha, mano. Não ajuda o moleque, véi. Que esse moleque já apanhou, véi. Ele tá falando baixinho, deve estar pedindo... Eu não tô ouvindo nada o que esse bicho tá falando, véi. Tem que fazer sua voz aqui, Gui. Não. O combatente aqui não vai andar de viatura, não. A última forma, eu ia pedir viatura. Porra, véi. Vai fazer a gente correr, véi. Se quiser que eles vão te caminhar até o stand, vai correndo, né? Correndo. Puta que merda, mano. É, eu esqueci. Senhores. Os senhores lembram de onde fizeram os testes físicos? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, sim, sim. Bom, senhores. Os senhores têm um minuto pra ter em forma. Próximo. Vai, execução. Cantando canção, senhores. Canção. Canta, filho. Eu não vou cantar, não, tio. Quem caiu, quem caiu? Ai. Quem caiu? Quem caiu? Pô, vambora, vambora, tio. Vem, canta aí. Puxa, puxa aí. Canção, seus monstros. Vou balear todo mundo aqui. Anda. Meu Deus do céu, véi. Porra, vou puxar a música do axé aqui, mano. Ai, 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 ai. Levanta, levanta, levanta. Alguém tem que cantar, mano. Esse 01 trouxa que sabe a música não canta, véi. Levanta, 07. Levanta, 07. Levanta, 07. Levanta, 07. Levanta, 07. Porra, eu vou cantar qualquer música, mano. Vim, esquerda. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Você que olha pra mim. Você que olha pra mim. Tem inveja de mim. Tem inveja de mim. Tem inveja de mim. Tem inveja de mim. Eu sou aquele que você não pode ser. Eu sou aquele que você não pode ser. Eu sou aquele que você jamais será. Eu sou aquele que você jamais será. Vem pra infantaria, nosso lembra é vibrar. Por que que saiu, mano? Não é hora de ferrar, véi. Levanta, levanta, levanta. Saiu que caiu, véi. Levanta, 07. Levanta, 07. Levanta, 07. Calma aí. Tô tremendo um pouco. Calma aí. Vamos, 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 vamos. Rápido. Levanta. Levanta. Passar por cima dele. Levanta, levanta. Por seu olhar de favor. Levanta. Por seu olhar de favor. Vamos, guerreiro. Me enche de prazer. Me enche de prazer. Fiz, querendo. Vamos. Sim, senhor. Cadê o 0,2? Sim, senhor. Cadê o 0,2? 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 Tem fome, ele perguntando cadê o 0,2. Você tá aqui ainda, guerreiro, vai. Caralho, que moleque lerdo 0,5, velho. Eu vou também que ele tem que empurrar o companheiro pra entrar em fama. É, sempre assim, comando. Senhores, lembrando, a munição dos senhores não é letal, porém causa dores. E também perfurações caso seja disparado de perto. Eu vou matar, se for pra dar tiro em mim. Sim, senhor. Certo, o fuzil é verdadeiro, a munição que não é, senhores. Cuidado, mais uma vez, arma de fogo. Vamos lá, senhores, a instrução hoje vai se iniciar de trás para frente, certo? Porra, aí eu vou me quebrar, quer ver? Sim, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Bom. Senhores, será demonstrado para os senhores como será a instrução pausadamente. Então pega na minha aqui, então, e faz essa desgrama aí. Só um momento. Porra, parece trouxa, mano. Quem vai dar a instrução aqui? Quem é bom de tiro aí? Toma a decisão aí. Só tem cara cego, porque eu sei que só tem cego aí. Quem é que vai dar tiro aí? Quem é? Quem é o cara do tiro aí? Que eu vou meter bala em qualquer um, que eu sou bom. Vamos ser esse, caralho. Ô, William, tá bom aí? Já falei. Bom, isso aí. Aí. Chegou atrasado esse aí, hein? Se não tomar chicote porrada, não vai valer não, hein? Não sei se você faz dança, senhor. Tem que pegar uma empurradinha aí, eu agradeço, hein? Porra, velho. Vai ter lá dentro, guys. A gente vai entrar pra meter bala, tá ligado? Lá dentro, mano. Porra, eu nunca tirei, tá ligado, velho? Se eu for bem nesse negócio de tiro, o cara vai desconfiar, mano. O cara vai desconfiar. Então eu tenho uma tática aqui, mano. Eu vou morrer nessa parada aí. Morrer, tá ligado? Não vou morrer. Mas eu acho que eu vou cair, tá ligado? Pra tomar um tiro, mano. É uma tática boa, mano. Uma tática boa, mano. É, nome de caminhão errado. Bate nele, porra. Bate só em nós, caralho. Sou trouxa. Se fizer merda com o armamento, aqui tá na minha mão, hein? Eu tô avisando. Sim, senhor. Vem, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, o armamento tá o caralho, tio. Nunca tirei. Nunca tirei. O que eu vou fazer? Se errar o alvo, acertar alguém fazendo alpinismo na montanha lá atrás, tá na minha mão também, viu? Tô andando com esse cacetete aí, mano. Senta em cima, seu trouxa do caralho, vai? Andando igual um soldadinho de chumbo. Boa, vamos lá. Tá passando por senhores todo o processo de como os senhores vão agir aqui dentro do stand. Hum, vamos ver, vamos ver. Alguma dúvida, os senhores perguntam. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. O que que a gente tá fazendo? Sim, senhor. Bom, bom, zero um. Tá motivado hoje, hein, zero um. Pra dar tiro, né? Pra dar tiro é mole. Né? Iniciar. Quero ver, quero ver. Tá, senhores. Tá passando ordem por ordem. Vamos, ô Aspira. Que gentileza. Fica em frente, ô. Pode ficar em frente aí. Fica como alvo pra nós. Não, tô com vontade de não tirar sua cabeça já. Vamos começar a instrução. Pode guardar o armamento, Aspira. Os senhores pararão ao centro, certo? O senhor vai vir aqui. Isso é centro? Vai observar que tem uma parte de concreto à sua esquerda e uma parte de concreto à sua direita. Só o senhor pegar o centro. Alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Certo, certo. Vou falar pausadamente. É chato, general. Nossa, eu não aguento mais ouvir sua voz. É. Mas se eu não explico dessa forma, chega o monstro aqui e se joga de cara no chão. É sempre desse jeito. Mas vamos, senhores. Dá prosseguimento. A ordem simples. O que? Ó, ordem simples. Primeira ordem. Arma ao punho. Alguma dúvida do arma ao punho? Não, senhor. Não, senhor. Tá bom. Aspira, faz a troca pela Beretta, por gentileza. Vulgo Berenetta, viu? Certo, 05? Sim, senhor. Vulgo dela é qual? Berenetta, senhor. Arrego, paga 10. Vai, 10, 10, Bíblia. Presta atenção enquanto eu falo. Ok. Ele está com a arma ao punho. Próximo passo. Posição de tiro. A partir de quando ele está na posição de tiro, ele não pode olhar pra direita, olhar pra esquerda, ele não pode virar o armamento dele. Armamento apontado pro alvo. Entendi. Certo? Senhores, o alvo é contado da esquerda pra direita. Então, quando eu falar... Não, última forma. Esses alvos aqui são contados da esquerda pra direita. Mas para não confundir a cabeça dos senhores, eu vou dar a ordem do Aspira atirar. Em cada alvo, os senhores vão saber qual é o alvo 1, 2 e 3. Caralho. A próxima ordem é... Sim, senhor. Ao meu comando, fogo liberado. Alvo número 1. Os senhores conseguiu observar qual é o alvo número 1? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Certo. Atira no alvo número 1 desse estande de cá, O Aspira, por favor. Senhores, conseguiu observar? Sim, senhor. A minha visão foi o último alvo, senhor. Da direita. O Aspira vai atirar de novo pro senhores observar. Ué. Conseguiu observar? Sim, senhor. Sim, senhor. O da esquerda. O da esquerda, né? O último lá não. Certo. Alvo número 2. Que diferença foi o tiro, velho? Alvo número 3. Simples, senhores. O Bizu, da esquerda pra direita. Alguma dúvida? Sim, senhor. Não, senhor. Certo. Sim, senhor. Dúvida. Pode falar, pode falar, Zara. Senhor, o primeiro tiro foi na placa da primeira aqui da direita. O segundo foi o da esquerda. Mas eu sei que a ordem é pra quem tá na esquerda ali. Atira só na esquerda, é isso? Positivo, eu só dei pra mostrar o senhor escolher o primeiro lugar. O terceiro tiro foi no lado último. Positivo. Porque, é, desculpa, porque na minha visão aqui o tiro não chegou lá no último. Vamos simular pra vocês, cara, é bem mais fácil. Esquerda, meio, direita. Um, dois e três. Esquerda, meio, direita. Um, dois, três. Você entendeu que a ordem é sempre da esquerda pra direita? Ô, comando. Oliveira, pode falar. Quer que eu vá lá mostrar a ordem? Pode ir lá, vou olhar. Pode ir lá, vou olhar. Pode abaixar a arma aí, Aspira. Pô, é bem melhor, mano. Tá doido, tá? Ou é lag ou alguma coisa que não faz sentido, mano. É da esquerda pra direita. Eu não tô entendendo por que é a confusão. Olha lá, ó. Primeiro alvo. Agora vai no terceiro alvo, Oliveira. Lá, no terceiro lá, da direita. Olha lá o terceiro. Aí ele tá no segundo. Vem pro terceiro. É porque ele não escutou. Ele não escutou. Aí, ó. Terceiro. Agora o primeiro. Ué. Ué. Positivo. Agora mostra qual é o primeiro daqui, Oliveira. Nossa. Pô, eu tô bugado já, velho. Já não sei. Eu já perdi, velho. O primeiro tá... Você vai confundir o segundo. Eu já tô, já tô bugado já, velho. Eu não sei qual que é o primeiro. Ó, o primeiro. Ok, lá é o primeiro. Aqui ele parou. Sim, aquele é o primeiro. Esse aqui é o segundo que ele tá apontando. Ok. Quando não há dúvidas... Há dúvidas. Bom. Mano, eu não sei se é o campo... Eu entendi. Um, dois e três. Zero oito, zero oito, zero sete. Vai. De frente pro... De frente pro stand. Guarda o armamento. Meu amigo. Os senhores vão sacar... Certo. Os senhores vão sacar a bereta. Sim, senhor. Não agora. Ao comando. Sargento Ais, por gentileza. Caralho, velho. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Senhores, estão prontos? Sim, senhor. Vou falar a ordem de tiro. Ambos atiram, ok? Cada um na sua linha. Posição, senhor. Sim, senhor. Observando aí, viu, Santos. Observa, valinha dessa. Arma ao punho. Pois, senhor. Sim, senhor. Caralho. Oliva também, Oliveira. Presta atenção, Oliveira. Sem várias aí. Posição de tiro. Ao meu comando, fogo liberado. Pista quente, hein, gente. Alvo, dois. Alvo, um. Arrego, zero, sete. Ô, zero, sete. Arrego, zero, sete. Alvo, um. Da esquerda pra direita. Você acertou o alvo, três. Correto? Sim, senhor. Monzo, matou o inocente. Acabou de matar um refém. Vou falar só o número agora, senhores. É a tática. Pista quente, três. Errei, errei. Dois. Errei de novo, guys. Errei de novo, ó. Errei. Três. Eu só vou acertar o da frente. Ô, sargento, mais. Um. Recarreguem. Sequência rápida, hein, senhores. Dois. Três. Dois. Sai daí. Um. Caralho. Sai daí. Eu vou dar um tiro na sua cabeça, porra. Dois. Um. Eu vou errar um monte de tiro, velho. Eu não ouvi, ele falou do meu lado. Álbum fundo. Boa, senhores. Guarda a arma. Pista fria. Caralho, velho. Caralho. Senhor, comando. Viu algum erro, além do bizonho do 07? Matou um refém? O sargento, o 07 aqui, quando o senhor falou o primeiro alvo, ele acertou duas vezes no segundo. Quê? Ué? Positivo, cara. Anota. Faz as anotações. Pergunta, senhor. Pode perguntar. Quando eu errei o primeiro alvo, eu dei dois tiros no segundo? Não, você se disparou, o primeiro alvo no segundo, e cometeu na outra instrução do sargento a mesma coisa. Ô, cabo. Tá bom, cabo. Não venha ao caso. O combatente, tá. Vai. Senhor, outros dois ou mantém os dois atirando? Cabo, o seu bizonho. Outros dois. Você quase tomou um tiro, cabo. Seu bizonho. Senhores, podem retornar. Podem retornar à formação. Senhor, senhor. Vai lá, Guilherme. Cara, eu errei logo de propósito, né, tio? Eu nunca peguei arma na mão, meu irmão. Eu nunca peguei arma na mão, tio. Eu errei um monte de tiro, mano. Tem que fazer o RP correto, mano. Quer dizer, o correto não é o correto, porque eu sei atirar, mano. O negócio aqui... Eu tenho que falar pra eles que eu não sei, tá ligado? Eu não sei atirar. Arma ao punho. Ah, não vou gravar esses moleques dando tiro, não. Que é muito bugada a nossa visão dos tiros que eles estão dando, mano. 0708, me acompanha. Sim, senhor. Aqui, ó. Cada um enfrente o stand. Comando, que gentileza. O meu comando. O senhor vai disparar, correto? Sim, senhor. Mesmo quadrão. 3, 2, 3, 2, 3. Sim, senhor. Abirar, senhor? Positivo. Ué, você não falou nada? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Terceiro Nossa buguei Monstro Terceiro Primeiro Caralho buguei Segundo, primeiro, terceiro Nossa buguei Buguei Matou dois reféns Terceiro Primeiro Nossa Quanto eu tinha Eu disse que tinha oito no Penso Primeiro O ultimo eu não erro Eu erro todo o ultimo guys Terceiro Primeiro Segundo, terceiro Primeiro Pode guardar seu armamento Excelente disparos ai Sim senhor Pode voltar pro formação Sim senhor Matou dois reféns Matou mais dois reféns Posição de tiro Caralho guys Ao meu comando fogo liberado Vista quente Algos Excelente Eu nunca tinha atirado senhor Perdoe Vamos fingir que o senhor se justificou Hora de errar Tá com medo da arma Sim senhor Não sei Puta merda velho Ela não vai te morder Um, dois, três, quatro, cinco, dois, seis, sete, oito, nove, dez Mais Mais rápido Um Três Dois Dois Um senhor Aqui o senhor tá calmo Por isso que não tem gretaria na impressão É pro senhor sair daqui treinado Agora vou de primeira pessoa Posição de tiro Ao meu comando fogo liberado Caralho Recarrega Três, dois, dois Um, três, um Alvo ao fundo eu chamo de quatro Tá guerreiro Decore Quatro, quatro, três, dois, um Desculpa Recarrega Tá torando Caralho, tô melhorando Um, três, um, três, quatro Quatro, dois, um, quatro Recarrega Ei, ei, ei Quatro, três Um, quatro, três Recarrega Caralho, é isso que é bom Faltou disparar, guerreiro Quatro, três, quatro, três Um, dois Carregar, meu senhor Recarrega Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, quatro, um Porra Oh, lembrou Valeu Tá difícil ouvir Quatro, três, dois, um Quatro, três, dois, um Um, dois, três Meu Deus Pode, pode, pode guardar o armamento Zero, 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 zero Mais um tiro, zero Alô, mais um tiro Vai guerreiro Alvo quatro Três 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 Cinco Cinco Alvo cinco Alvo cinco Você é surdo Matou um refém Seu monstro Matou um refém Não existia algo cinco Seu monstro Ué, porra Ele quebrou Alvo Alvo Guarda uma vez Seu monstro Pista fria Fica em forma 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 É só pra Alvo Perder o costume Um Dois Três Quatro Guerreiro, ele não tá sozinho não tá guerreiro Paga com ele aí Seis Sete Vai tão arrombado Desce aí pra me coisar logo que eu tô fazendo afecção Zero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Próximo alvo tá senhores É atenção total que aqui será avaliado Um por um Sim senhor É um por um Deixa eu ver se tá tudo pronto Meu amigo do céu velho A instrução aqui eu vou dar uma vez só Só observe Os alvos é de um a quatro Alvos Nossa tô com miopia Igual Tô com miopia lá Não consigo ver não A gente da instrução anterior Então alvo Vai ser esse aqui ó Alvo dois Nossa não dá não dá não dá Não dá Alvo quatro A um tá no meio A dois tá em cima A três tá embaixo Ai de primeira pessoa fica de boa A quatro tá realmente no meio pra baixo Eu vou dar de primeira pessoa É com a cara do caralho velho Ficar mais realista Então a orientação é de um a quatro Atirar no correspondência Na correspondência Da ordem que foi dada Nossa vou errar Faço No muro novamente Nossa tá lagando pra caralho aqui Meu Deus do céu velho Senhores É o seguinte Vocês vão receber Uma medalha Que não é bom De dedo pesado Caralho O qual de vocês Der mais de um tiro É um tiro Um alvo Um disparo Um alvo Nossa eu tô ferrado Deu dois disparos Menos um ponto Meu Deus Menos um ponto No final Ganha medalha de dedo Nervoso Dedo pesado Eu vou ganhar Eu vou ganhar essa medalha Primeiro Zero um Pode ser você aqui ó Caralho Esse zero dois aqui tá muito lerdo Mano Guys É o seguinte Tá dando umas travadinhas velho Eu não sei Deve ter que ter muita gente aqui ó Quatro Vamos Zero dois Ué Ele vai atirar não Caralho Esse O cara tá recebendo não pra atirar Ele não atira velho Que bicho burro mano Zero dois tá osso Zero dois Você avisa antes seu monto Caralho velho Zero dois é uma mula velho Caralho Vou dar um soco nessa nuca sua ainda irmão Um dia essa careca sua vai receber um tapa mano meu Meu Deus velho Ai caralho One tap Um tiro por alvo One tap hein Jogador de CS trouxa do caralho One tap é o caralho tiozão Alvo Caralho Três Três horas pra atirar mano Quatro Zero dois tem problema na mão velho Três Quatro Dois Eu vou acertar muito tiro fora velho Dois Um Mais rápido Quero mais rápido Ele deu dois tiros Ele deu dois tiros hein Eu só vou mostrar ele guys Depois vou mostrar só eu mano Três Quatro Dois Se não vai seguir e vai ficar muito grande Nossa Três Meu amigo Quatro Dois Quatro Meu Deus velho Esse é ruim mano Quatro Tá pronto recruta Sim senhor Arma ao punho Posição de tiro Desculpa senhor Eu não sei como é que engatilha aqui a arma pra atirar senhor Eu nunca usei um fuzil antes senhor Eu nunca usei um fuzil antes senhor Eu pedi posição de tiro Ah sim senhor Entra informação lá Guineiro para recarregar o armamento Não senhor É para poder atirar senhor Só para entrar em forma senhor Destrava o armamento para poder atirar O senhor vai puxar o retém do carregador Ele levando uma munição até o tambor certo Sim senhor Em seguida o senhor vai destravar Com seu polegar direito Sua mão direita aí Sua mão direita Polegar direito Destrave o armamento Assim o senhor estará possibilitado a disparar pressionando o gatilho Sim senhor Certo Comando O Ice precisou resolver um problema ali O senhor continue Meu amigo O que guerreiro O senhor seguiu a instrução do sargento certo Sim senhor Então tá bom guerreiro Ao meu comando Fogo liberado Um Quatro Dois Um Quatro Dois Três Três Um Quatro Quatro Dois Três Um Dois Recarregar Um Dois Dois Três Quatro Um Pesado Um Quatro Três Um Dois Quatro Três Porra Aí me fode Um Dois Dois Três Quatro Um Dois Três Dois 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 Recarrega Quatro 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 Um Dois Três Quatro Três Um 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 Três Dois Quatro Três Dois Dois Atira pro céu A base aérea Carrega Um Dois 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 De Dois Dois Eu não sei Acabou Não tenho cinco Não tem senhor Não tenho cinco Positivo Recarrega Carma o punho Guarda o armamento Ae Ai 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 Pela munição que o senhor gastou a mais, seu monstro Bisonho, munição é caro Seu monstro, bisonho Caralho, mano Eu tava puxando ali pra tipo se fosse um coice, tá ligado? Da arma, mano Eu nunca tirei de fuzil, caralho Eu tô fazendo a parada, o RP, mano Ai, mas é fácil, é só dar tiro Não, porra, é o RP, mano Essa arma da coice, tá ligado? Eu acho que eu fiz o correto Eu não sei atirar, velho Mano, o caveiro, esse arrumado Ele mantinha um rap, mano, ó Olha o rap, ó Olha o rap que ele vai meter agora, ó Olha lá, olha lá Mandou um rap pro cara, pô, e pra mim? Olha lá Ele não cai na boca, mano Vai meter no louco, tio Ah, aquele ali é o Bop, puríssimo Mas comigo também foi a mesma coisa, esse trouxa O outro que tava fazendo a parada Tava de boa, mano, esse arrombado do caralho Mas tá safe, tá safe Vamos esperar agora o que vai ter agora Cadê o 05, pô? O 07, com gentileza, mostra lá na frente Qual é o alvo 1, 2 Lá na frente, senhor? É, lá na frente Meu Deus do céu Caralho, o cara mandou ele lá na frente, pô Pô, como é que eu vou saber, velho Alvo 1 1, 2 Caralho, velho Pronto Tá doido, mano? Caralho, mandou eu vir aqui mostrar pra ele Tá vendo? TKS 07, pode entrar em forma Cara, já tem um caído aqui do lado, velho Que isso, velho Do nada Caralho, velho É foda Meu Deus, velho Deixa eu dar um corte aqui e já volto, velho Ué, sim, senhor O cara tá lá no início, velho Você tá na posição 7? Eu sou o 07, o outro aqui é o 8, ele tá lá no 9, lá do outro lado Caralho, eu sou o 07 Meu amigo, velho Que que eu tenho a ver com isso, mano? Não atira em mim não, velho Eu tô de boa, mano Você me atira, seu careca trouxa do caralho Você vem pro meu lado, irmão Você vai ver Tô com uma arma aqui que eu acerto na sua cabeça Mas você é o pior Arruma essa merda, tá esperando o convite E toma Meu Deus, esse moleque Caralho, gente, mais pra sua esquerda É, a estratégia é vó Vou deixar pra quem é da polícia aí Alguém, alguém da polícia? Eu aqui, eu também Já foi, né? Pô, você tem que orientar a gente aí Bom, a gente não conhece muito o local ali dentro, né? Entendi A única coisa que a gente não pode fazer É ficar um na frente do outro Sim Pra não pegar o tiro no companheiro, certo? Uma pergunta, ô senhor Pode falar Qual arma foi utilizada? Você é a Ibel mesmo ou a pistola? Também tem essa É a Bereta, senhor Ele formou Ah, é a Bereta Melhor E outra coisa também que eu ia falar Vocês vão querer dividir em duas equipes? Duas equipes? Vai tá na mesma equipe, entendeu? É no S4 Ele quer dizer Você quer dizer na hora de dividir Ele tá dizendo É bom a gente Dois pra cada lado Dois pra cada lado, exatamente É bom ficar mais dois pra cada lado Mas bem perto do outro, né? Sim, sim Isso, isso Aqui, aqui eu Tô visualizando ali dentro Não é O espaço é pequeno, entendeu? A gente tem que ficar Não, o espaço é pequeno Tão perto Mas é que é Mas eu É, porque não dá pra saber Tem muito obstáculo Você lá dentro É, tô vendo ali Uma caixa gigante Bom Não tem muito Muita estratégia Pra planejar aqui, não Mas eu acho que é isso Alguém tem uma ideia, hein? Eu acho que é isso Falou nada com nada, velho Só fica calmo Tá bom, guys A estratégia aqui foi plantada Qual é a estratégia? Eu não faço ideia O cara falou nada com nada E vamos ver o que vai dar lá dentro, velho Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Vai, vai, vai Vamos entender aqui Vamos entender, vamos entender Calma Tá avançando Ah, isso aqui Eu vou ficar a primeira pessoa Tá ligado, velho Ó, tem visão aqui, ó Aqui dá pra mim ver a A quininha aqui, ó Aham Ó, da esquerda Tá vendo ali? Da esquerda tem uma caixa, ó Vou ver, vou ver Ele tão perto, tão perto Dá pra ouvir Dá pra ouvir a comunicação Tô perto Tô vendo Fala abaixo Estão vindo, estão vindo Espero aqui, espera aqui, rapaz Sim, sim Acho que tem uma aqui a frente Se quer alcançar Acertei, eu tirei alguns ali Matou Não, não tem confirmação Tá na porta da esquerda Peraí, peraí Caralho, velho A bala tá comendo gás Eu fiquei Fazer de um jeito que Um caiu, senhores Um caiu, um caiu Ok, ok Eles tão perto um do outro Ninguém dos nossos caiu, né? Não, senhor Tem mais um aqui comigo Na porta aqui Tem um ali Calma Só tem um caído Tá bem aí? Quer trocar? Ficou bem Já derrubei Tudo bom? Foda, gás Que eu tô em primeira pessoa Fica mais difícil Tem um aqui Tem um aqui Tem um ali Estamos avançando Tá avançando Já derrubei três, senhor O cara é o da... Sabe onde que tá o último? Acabou, senhores Acabou, acabou Porque eu derrubei três, mano Você derrubou três? Sim, senhor Derrubei três Faz ali Meu Deus Meu Deus Boa, boa Caralho, velho Eu não fiz nada, velho Eu deixei o experiente, né, mano? O cara da rota, pá Boa, equipe Boa Boa, boa, boa Nojento Pegamos a tática boa Boa, tá A tática foi boa A movimentação É, a tática foi... Alguém do bizonho é que tá precisando de tratamento De notícia Eu não tô, não Tô de boa Tô de boa Toma notícia de resposta Vou falar no rádio aqui, ó Ó, a tática foi boa Cê viu? Eles ruxaram, tá ligado? Eles ruxaram Eles vieram na nossa direção, mano Quem matou os três ali Foi o policial? O ex-policial? Foi o 06 Foi o 06 Eu não consegui pegar ninguém, não Só dei tiro Eu consegui ver Atirei em alguns também, mas... Nada, tá bom, tá bom, tá bom Foi boa A próxima Vamos tentar Nós invadir eles Tá pra esse tratamento Tá sujo Pode ser Vamos, vamos Vamos tentar surpreender eles Dessa vez Vamos tentar surpreender Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Sem correr, sem correr, sem correr Sem correr, sem correr Se não é pior, vai Cadê a esquerda? Esquerda, você só quer pra esquerda? Vai esquerda O cara, a esquerda Ele foi pra direita Tem aqui Não, não, não Fogo amigo, cuidado aí, ó Fogo amigo Não balança a mira na frente assim Eu acho que eu derrubei um, senhor Eu derrubei dois Boa, boa Entra, entra Vai deixar o cara sozinho Não, acabou, acabou Peguei três Peguei três Ah, fofa Não, não tô mentira Boa, boa Que isso? É o zero o que? Você tinha entrado e... Quem, eu? É É É o zero oito Vambora, vambora, vambora Mano A gente tá sobrevivendo E eu não tô matando ninguém, tá ligado? Tô seguindo meu RP, irmão Eu não sei atirar, tá ligado? Eu não sei atirar Tô seguindo meu RP, irmão Se eu quisesse eu ia avançando Metendo bala Mas eu não sou idiota, pô Tá sendo avaliado E os caras que tão tomando xingo, né? Eu vou esperar aqui fora Vambora, a gente mudou de lado agora, hein, guys Espera, espera um pouco Espera um pouco Espera um pouco Peguei um canto aqui, bom, hein Espera um pouco, espera Ele pode passar por aí Atirando Cuidado, hein Cuidado aí na frente Cuidado aí na frente Olha pro seu lado direito Eu vou tentar avançar pela direita O cara invadiu sozinho lá, mano Tenho que ir É, mas ele tá tirando onde eu não sei onde tem, gente Nossa, ele invadiu sozinho, pô Aí não Calma, 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 calma Aí não, pô Aí quebrou, véi Não é pra invadir assim, véi Meu Deus Vambora, 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 guys Vambora, vambora Essa aqui eu vou fazer já Aqui eu vou ficar, ó Aqui eu vou ficar Ó, aqui eu consigo ver, ó O cara rola pra direita Calma, calma Não dá pra me ver Levei 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 Nossa, mano Levei quanto ali, mano Impossível, véi Certei todos os tiros no cara Carai, doido Carai, primeira pessoa é muito difícil, mano Vocês tem que tentar, véi Eu sei que vocês... Ah, é ruim demais, mano Fica em primeira pessoa atirando nesse jogo, véi Eu sou o único ali Esses caras estão tudo vendo terceira pessoa, mano E fica fácil, pô Mete o louco, tá rolando E eu não tô rolando, não, filho Não tem como rolar em primeira pessoa, não Ah, por que você não faz o que você não quer? Não, mano Tô fazendo arrependimento, assim E aqui é treinamento, né Quem tá morrendo, né Agora lá fora vai ficar terceira pessoa, filho Não tem essa, né E aí, ganhamos, perdemos? Como é que é o negócio, véi? Eu miei muito o cara ali, véi Foda que eu acertei muito Eu bacaram na cabeça e não morreu, véi Mas tá de boa Isso é um baita de um trouxa, pô Vai sozinho, parece um arrombado, véi Não tem o que fazer, não Carai Se ele mandar cantar, deu ruim, mano Acabou, cara, esse treinamento, mano Mano, tem cara ali que falou que nunca atirou E do nada começa a matar Quero ver Ué Eu vou cair Levanta 07 Vamos, levanta 07 Vamos, vamos 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 Puxa a canção 07 Vamos Puxa a canção 07 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 Pode ser qualquer música, senhor Pedi amarelinha Meu piti amarelinha Canta comigo Aí não dá, véi Levanta 07 Levanta 07 Cabe aqui na minha mão Levanta, levanta Na minha mão Quando quer comer Puxa os seus pezinhos Eles ficam só Ele bate as ariças Puxa o pio Ele bate as ariças Puxa o pio 07 Puxa o pio Ele bate as asas Ele faz pio Ah tem muito Medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu, piu Até muito medo é do garoto Meu piti amarelinho, meu piti amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer, quando quer comer Piti amarelinho, com seus pezinhos eles fisca o chão Com seus pezinhos eles fisca o chão Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, piu Ele bate as asas, ele faz piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Mas tem muito medo é do gavião Zero sete, seu monstro pervertido Que papai é esse de comer pintinho Eu esqueci a letra na hora, senhor Você esqueceu a letra e você falou que quer comer pintinho E todo mundo repetiu Arrego Seus monstros O bando de pervertido Horrível Tô faltando dois, senhor Zero cinco Cadê o zero cinco? Zero cinco desistiu, senhor? Foi pro colo da mamãe, o zero cinco desistiu Caralho, eu queria desistir também, mas eu não posso, eu tô brigado Tô faltando ninguém nessa turma aí Quem é o próximo xerife, senhor? Tô faltando dois, senhor Quem é o próximo xerife, senhor? Zero dois Zero dois Senhor Você é o xerife, zero dois Parabéns, zero dois Boa, boa, zero dois Você é o xerife, zero dois Arruma esse negócio aí, seu trouxa do caralho É isso aí Tá atrasando a instrução Ainda tem instrução, senhores Vai embora Ah, porra, mais instrução não, impossível, mano Isso não acaba, não, velho Você não merece mais estar aqui, não Pode tirar no gorro Tira no gorro Cala sua boca, seu trouxa Ah, não tava gravando, mano Ah, não, velho Não tava gravando a parada que eu fiz, velho Ah, não, mano Posicionei todo mundo certinho, mano No final, caguei, mas tá de boa Arrego? Que arrego, só arrombado Para de se mexer No seu rego, seu monstro Para de se mexer, mano Sem se mexer, zero seis Zero oito Vem pra cá, zero nove Posição Cadê o gorro, zero set Vou pegar, senhor Vai pra frente, zero nove Zero set Preste atenção, zero set Sim, senhor Quis bater com o fuzil na minha cara, zero set Não, senhor Esqueci, senhor Desculpa, senhor Esqueceu? Tá dando risada Não, não, senhor Tá engraçado isso, seu monstro Nojeno, horrível Ai, caralho, velho Eu esqueci de tirar o armamento da mão, velho Caralho, velho Levanta Deixa eu levantar, cara Deixa eu checar aqui a forma Senhores, guardem o armamento, senhores Caralho, velho Minha era eu, mano Zero set, parabéns, zero set Depois de enfiar o fuzil na minha cara O senhor vai estrear a instrução e treinamento Comunicação via rádio, correto? Sim, senhor Parabéns Tem alguma noção? Não, senhor Parabéns O senhor não será instruído O senhor vai se virar Então você vai se ferrar, tio Vai levar a borrachada Aí eu não tenho o que fazer Então eu vou tomar Nunca mais chegar perto de mim Que esse fuzil, seu monstro A próxima vez eu dou um tiro na sua cabeça, seu trouxa Sim, senhor Bisonho Todos aqui tem rádio? Sim, senhor Sim, senhor Vamos lá Todos acessando aí a frequência do rádio 666 Ah, vai te ferrar, meu irmão Pra onde os senhores vão? Pro inferno? Não, vou, vou, vou Vai dar uma mamada em mim antes, seu trouxa Meu Deus Isso aí Só tem zero Meu amigo Meu amigo do céu, velho Zero oito Pode descontar, zero oito Não precisa apanhar de graça, não Não, senhor Pode descontar, zero oito Não vai descontar, não Eu descontei, tio Desconta, seu monstro Vai você uma ordem, não? Não é necessário, senhor Não é necessário Nossa senhora Ele ainda deu um soco no outro Vai descontar no zero oito, então Já que não é necessário, ele apanha, então, senhor Aí, aí, abate no zero oito, aí Excelente Boa Meu amigo, que coronhada que ele tomou, velho Excelente Boa, muito bom Caralho, velho Ixi, um trouxa do caralho, velho Alguém mais acha que não é necessário descontar a pancada, senhores? Não, senhor Não, senhor Não, senhor Ah, não, mano Aguarda, aí, o pessoal todo aí pegar Na verdade, eu sei, guys Mas na RP eu não sei, tá ligado, velho? Então, vamos ver, vamos ver, mano Meu amigo Iniciar patrulhamento é osso Ele não vai poder me bater dentro do carro Tá safe, mano Vai bater o caralho Tô dentro do carro, vai me bater como? Respira, pode ir sentindo a pista ali Poxa, eu vou lá por cima As viaturas estiverem prontas aí, pode ir seguindo Vambora, vambora Meu amigo, treinamento Poxa, sinta aí, monstro Pra não cair Não enfiar a cara no painel Ah, dá uma mamada aqui, vai Sou trouxa do caralho Isso Vambora, vambora Se sobrar guerreiro, pode pôr dois em uma viatura Não tem problema Positivo Meu amigão que me ferro nessa, né, velho? Ah, meu pai do céu Não faço ideia que eu vou ter que falar, velho E aí, 07, tá nervoso? Sim, senhor Tá Não esquenta não A tendência é piorar cada vez mais, filho Cala tua boca, vai piorar o caráter Todos prontos, senhores? Ué, vai responder não? Sim, senhor Sim, senhor Todos escutando bem, copiando a frequência? Sim, senhor Caralho, é isso, esse treinamento, mano Sim, senhor Excelente Senhores, 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 peguem como exemplo A instrução Que o seu 07 vai passar para os senhores O seu 07, nesse momento Vai iniciar um patrulhamento Da viatura 01 da PE Correto, 07? Correto, senhor Pode ir lá Inicia Como é que inicia, senhor? Bora, filho Não sabe nada? Eu não sei, senhor Eu nunca ouvi Bora Vamos Vira, 07 Senhores, o 07 está com as placas coladas, senhores Mas ele é bom para enfiar o fuzil na minha cara Excelente, 07 Meu Deus do céu, velho Bora, 07 Vamos Eu não sei como iniciar, senhor Se vira Se vira? Do jeito que você imagina Qual o carro, senhor? Esse carro aqui é o que, senhor? O que você falou Preste atenção Viatura 01 da Polícia do Exército PE Viatura P1 do Exército iniciando o patrulhamento Via Excelente, senhores Da viatura P1 do Exército Está iniciando o patrulhamento, senhores 07 Eu não vi, senhor 07, senhor é um monstro, seu 07 Virou uma maquilaria, comando 07, eu vou te dar um único bisu Iniciar a frase com QAP QAP significa na escuta, correto? Ah, sim, senhor QAP? QAP? Que ap? Bora Viatura 01 do Exército iniciando o patrulhamento O senhor não vai prestar ajuda a ninguém se chamarem? Repete, monstro Repete para mim Sim, senhor Mas não sei como é que fala, senhor Se vira Se vira Vamos Vamos que eu vou corrigindo Viatura 01 do Exército iniciando o patrulhamento Qualquer Qualquer coisa Joga aqui no carro Que bom Excelente Joga no carro Meu gênio Joga no carro Qualquer coisa Joga no seu colo Joga no carro Joga pedra Joga o que? Meu Deus, 07 Monstro Desce do carro, 07 Sim, senhor Vou tomar porrada Puta que pariu Mas agora os senhores vão presenciar Eu jogando a minha mão na cara do seu 07 Que isso, velho Monstro Põe seu gol Renta no carro de volta Sim, senhor Mais uma, né? Filhas da mãe do caralho Vai ter mais Caralho, velho Ela pode saber Eu dou um tiro na sua cabeça Precisa sem errar Sim, senhor Tá me ouvindo? Sim, senhor Tá me escutando? Não tá com os zunidos na orelha, monstro Não, senhor Tão ouvindo Tão ouvindo Viatura 01 Da PE Iniciando o patrulhamento Nossa, travei Qualquer QRU QRV QRR, seu monstro Qualquer QRU QRR Só jogar na rede Só jogar na rede QSL Você pediu a mensagem? Entendi QSM na mensagem Veículo 01 da PE Iniciando o patrulhamento Qualquer QRU QRR Jogar na rede QSL SM no QTC Nossa Aí eu não sei Ele tá pedindo Ele tá pedindo Pro senhor repetir Porque ele não entendeu Ele tá pedindo Pro senhor repetir A mensagem Veículo 01 da PE Iniciando o patrulhamento Qualquer QRR QRU Jogar na rede QSL QSL Aprenderam senhor Aí Sim senhor Ninguém jogue mais nada Na minha viatura Ninguém jogue mais nada Na minha viatura Por favor senhor Sim senhor Agora Em sequência O 01 de ante Pode iniciar no patrulhamento Agora eu quero ver Agora eu quero ver Vai 02 Vai Tá vendo 0701 Tá com a placa colada Do men Ah sim senhor Bora 01 Pra hoje QAP copom Viatura Nulo Quinta Do exército brasileiro Iniciando o patrulhamento Qualquer QR O QRU Só jogar na rede Porra Pergunta O que que é nulo quinto O que que é nulo quinto 05 07 QAP copom Viatura Nulo terceiro Do PN Iniciando o patrulhamento Qualquer QRR QRU Só jogar na rede Ah mas aí os caras já fez IP Que é a P central Aí tá pegando aqui Outro RP Trazendo Isso aí eu também sabia falar Eu queria aprender aqui Porra Aí os caras tá mandando Me metendo louco Não sabe fazer o RP Correto Porra Ele tá metendo louco Atenção, do 05 em diante, os senhores vão informar via rádio que estão iniciando um acompanhamento indivíduo no Pinote, senhores. Ixi, agora eu quero ver, mano. Ixi, senhor, posso ver, começar? Boa, guerreiro. Ixi, é o 05. Capê Copom, em idade no primeiro da PE, iniciando acompanhamento do QCH próximo da Unimed, a um outro serpento. Monstro, você tá dentro da minha viatura, seu monstro? Bisonho. Aqui é 01, porra. Aqui que é 01. Bicho é burro, mano. Tá dentro da viatura, deve estar no porta-mala aqui, ó. Isso aí. Ué, mas, porra. Tem que dar um soco nele, porra, porque eu tomo um soco. Tem que dar um soco, vai falar 10 vezes, esse monstro. Meu Deus, vou até cortar, velho. Já volto. Guardem o armamento, senhores. Aê. Ah, amiga. O cabo vai acompanhar cada um dos senhores pra guardar esses armamentos, lá em cima, correto? Sim, senhor. Sim, senhor. Lembrando aos senhores, de amanhã e sábado em diante, iniciaremos o estágio no patrulhamento, patrulhamento de área e nas viaturas, correto? Aí, agora vai ficar bom, cara. Sim, senhor. A efetivação dos senhores como soldado depende apenas dos senhores, correto? Ah, sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Por mim, não vai dizer nem nada, tio. Vocês querem passar a vida inteira como recruta apanhando? Não, senhor. Não, senhor. Ralando? Não, senhor. Não, senhor. Excelente. Então depende dos senhores, correto? Sim, senhor. Sim, senhor. Excelente. Pode dar destino, cabo. Aí. De um ao três pode dar. Meu amigo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi o treinamento de tiro, mano. E agora, a partir de amanhã, a gente vai ficar na rua. Já vai ficar na rua, treinamento e algumas coisas aí. Demorou? Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxas. E fui, bando de trouxa.